da grande área, tenta o toque de cabeça, ajeitou, vai pintar, preparou, bateu pro gol! Passo, tenta a sobra, estica, a perna chegou na boa, o André corta pelo time, vai buscar jogo, o PSTC tenta a batida, ajeitou, pintou, bateu pro gol! Ajeitou, fez o pivô, tenta o toque, ficou pedindo a falta, o Arpando seguiu o lance, tem falta que pertence ao time do PSTC, vai para a cobrança de falta, Léo Couto, autorizado para a cobrança, perna esquerda, olha o levantamento, toque de cabeça, e sai, espalma o goleiro, toca, domina o lateral direito, Léo Couto, avisou que vai bater, perna esquerda, aperta a marcação, levou vantagem o PSTC, desce agora o Justino, tenta a tabela, o Elber, ajeitou, Justino, perna direita, bateu pro gol! Direito, Léo Couto, o rebote é do time do Aralcária, Eric tentou a batida, o lançamento desceu com velocidade lateral, Léo Couto, se pegar a ferida, igual cruzamento, tentou o toque, toca o zagueiro, rebote, Adriano domina, já fugiu da marcação, Adrian, lance normal, livre de marcação, demorou para trocar, agora para o Elber, desce rapidamente, o Natan, tenta o toque, cata o goleiro, tentou a tabela, ajeitou, o Leonardo, a bola sobra da direita, vem buscar jogo, Aralcária, invadiu a grande área, perna esquerda, bateu pro gol! Desce o time do PSTC, ajeitou, camisa 7, o Elber, tenta a batida, tentou fazer ali o pivô, camisa 9, Natan, rebote do time do PSTC, tentou o levantamento, na marcação, Dudu entrou pelo meio, tem a posse de bola, o lateral do time do PSTC, desce com perigo, ajeitou, chegou na marcação, ficou pedido a falta, ainda o Elber, preparou, bateu, toca no morrinho, artilheiro, saiu o goleiro, olha a descida do PSTC, tenta o toque, agora para a Faísca, levou vantagem, entrou pelo meio o Faísca. Tranquilidade para se equiparar ao PSTC, que é bem mais organizado em campo. Tenta o Dudu, levantamento da grande área, a bola sobra para o PSTC, ajeitou, perna esquerda, tenta o toque, vai tentar trabalhar, agora o Faísca bateu pro gol! Gol! Guimin, autorizado para a cobrança desse canteio, autorizado o Elber, tenta o levantamento, falhou a zaga, ajeitou, vai pintar o gol, bateu pro gol! Na moral, Léo Cruz! Gol! Do PSTC! Fala, Matheus, afasta de qualquer maneira, tenta o toque, a batida do zagueirão, passando os dois garotos. Aí, rapaziada, a molecada, na verdade, né, meninada aí. Tenta o toque novamente, o time do PSTC, a batida pro gol! Na moral, PSTC gol! Gol! Gol!